Olá, Luiz Yecha, legislação. Hoje vamos dar início a uma nova matriz do nosso curso de legislação específica para o TJ do Rio de Janeiro. Lei 4620 será dividida em duas partes. Hoje vamos ver a aula 1, mais tarde a aula de exercício, e depois a aula 2, também com sua respectiva aula de exercício. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações e deixando o seu like. Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, indique para mais pessoas, para que possa ajudar outras pessoas a estudar para o concurso do TJRJ. Então, vamos deixando de enrolação. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Aula 1 da Lei 4620 de 2005 O que vai tratar essa lei? Ela vai dispor sobre a unificação e a reestruturação dos quadros de pessoal e instituir a carreira de serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nessa aula 1, vamos ver as posições gerais, como vai se dar o ingresso e a parte da carreira dos serventuários. Vamos lá! Então, a Lei 4620 vai fazer o quê? Ela vai dispor sobre a reestruturação do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ela cria o cargo de analista judiciário e o cargo de técnico-atividade judiciária do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Lei 4620 vai criar o cargo de analista judiciário e o cargo de técnico-judiciário. E todos os outros cargos que tinham anteriormente serão agrupados nesses dois cargos aí, de analista judiciário e técnico-atividade judiciária. Vamos ver aqui nesse slide seguinte. Os atuais servidores titulares dos cargos de técnico-judiciário 2, técnico-judiciário 3, escrivão e dos cargos singulares de nível superior serão enquadrados na carreira de analista judiciário. E o técnico-judiciário 1 e os cargos singulares de nível médio serão enquadrados na carreira de técnico-atividade judiciária. Então, a Lei 4620 pegou aqueles vários cargos que existiam no Poder Judiciário e agrupou nesses únicos dois, né? Cargo de analista judiciário e cargo de técnico-atividade judiciária. Os servidores não serão enquadrados em padrão remuneratório inferior em decorrência da reestruturação de cargos apercebida antes da vigência dessa lei. Então, esses servidores que foram reenquadrados nos cargos de analista e técnico, eles não vão ser enquadrados em padrão inferior. Ele não pode ser enquadrado em padrão inferior. Ele tem que receber ou igual ou mais do que ele recebia antes, né? Ele vai ser enquadrado em um cargo equiparado ao que ele tinha ou em um cargo superior, né? Nunca inferior. Ele não será enquadrado em padrão remuneratório inferior do que ele já ocupava. Isso é verdade. Vamos lá. O quadro único de pessoal compreende o quê? Os cargos de provimento efetivo organizados em carreira. Nós já vemos eles, né? É o cargo de analista judiciário e o cargo de técnico-atividade judiciária. E também os cargos de provimento em comissão. Então, o quadro único de pessoal compreende os cargos de provimento efetivo organizado em carreira e os cargos de provimento em comissão. O cargo efetivo de natureza singular não existe mais. A lei anterior a essa, a Lei 3893 de 2002, que também falava sobre o quadro único de pessoal, ela trazia três cargos, né? O quadro único de pessoal, o cargo de provimento efetivo organizado em carreira, o cargo de provimento efetivo de natureza singular e os cargos de provimento em comissão. Esse cargo de provimento efetivo de natureza singular não existe mais. O que era esse cargo? O cargo efetivo de natureza singular era um cargo de servidor efetivo, mas só que ele não era organizado em carreira, né? Ele não tinha um padrão remuneratório. Então, a Lei 4620 extinguiu esse cargo efetivo de natureza singular. Ela agrupou ele dentro dos cargos de analista, quando era natureza singular superior, ou de técnico, quando era natureza singular de nível médio. A gente viu aqui no slide anterior, né? Cargos singulares de nível superior serão agrupados no cargo de analista. E os cargos singulares de nível médio serão agrupados nos cargos de técnico atividade judiciária. Então, a Lei 4620 extinguiu os cargos efetivos de natureza singular. Quadro único de pessoal, só cargos de provimento efetivo organizado em carreira e provimento em comissão. Serão descritas em regulamento as atribuições dos cargos nas áreas de atividade e distribuição de vagas do quadro único de pessoal, sem prejuízo de seu novo enquadramento. Então, vai haver um regulamento que vai descrever as atribuições dos cargos. Também vai haver um regulamento que vai distribuir as vagas entre os vários postos de trabalho dentro do TJRJ, sem prejuízo de novo enquadramento, né? O tribunal pode fazer esse remanejamento lá dentro do próprio tribunal, né? Eles podem tirar um daqui, botar ali. Então, ele sempre vai fazer isso por regulamento. Ele pode reenquadrar os servidores a depender da conveniência e oportunidade da administração do tribunal. Então, serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, todo titular de cargo de provimento efetivo, criado por lei e remunerado pelo erário estadual. Então, serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, só titular de cargo efetivo. Cargo de comissão não é serventuário, né? O titular de cargo comissionado não é serventuário. Serventuário é apenas o titular de cargo de provimento efetivo. Aquele cara que fez concurso público, passou, é você, quando terminar esse curso, quando fizer a prova, que for aprovado, que for nomeado lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, você vai ser um serventuário, né? Titular de cargo efetivo, criado por lei e remunerado pelo erário estadual. O regime disciplinar dos serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro estende-se aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e aos servidores públicos de outros órgãos que estejam à disposição do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Então, o regime disciplinar do serventuário, o que é o regime disciplinar? É os direitos, os deveres, as proipções, as sanções. Tudo isso vai se estender a quem? Ao servidor ocupante exclusivamente cargo em comissão e aquele cara que está cedido, né, de outro órgão, trabalhando lá no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles terão que observar o regime disciplinar dos serventuários. Também se estendem a eles. As carreiras de analista judiciário e técnico-atividade judiciária constituem-se de cargo de provimento efetivo, com a mesma denominação, estrutura, dividida em padrões e classes, em áreas distintas de atuação, área administrativa e área judicial, de nível médio e de nível superior. Professor, o que está dizendo aí? Está dizendo aí que as carreiras de analista judiciário e técnico-atividade judiciária constituem-se de cargo de provimento efetivo, né? A gente já viu isso. É aquele cara que vai fazer o concurso público. Ela vai ser dividida em estruturas de classes e padrões. Então, o cargo de analista judiciário e de técnico, eles vão ser divididos em classes, né? São três classes. Cada classe com quatro padrões, totalizando doze padrões, né? Quatro para cada classe. O cargo de analista judiciário e o cargo de técnico-atividade judiciária, eles vão ser divididos tanto em atividades administrativas como em atividade judiciária. Então, vai ter o analista que vai atuar na atividade administrativa, fazendo atividades meio, né? Exemplo, o gestor de RH, ele vai estar fazendo atividade meio. Também vai ter o analista judiciário na atividade judiciária, né? Na atividade fim, aquele que vai assessorar o juiz, desembargador. Então, ele está na atividade fim. A mesma coisa para o técnico. O técnico pode atuar tanto na área administrativa, exercendo atividade meio, como na área judiciária, exercendo atividade fim. Então, é isso que está dizendo aí. Agora, nós vemos aqui como que vai se dar as classes e os padrões, né? Para os dois cargos. Basicamente, são iguais, né? Vai mudar só o valor do salário, né? Nós vamos aqui. Cargo de analista judiciário. Ele se divide em três classes, né? A, B e C. Cada classe com quatro padrões, né? Então, a classe A tem padrão 1, 2, 3 e 4. B, 5, 6, 7 e 8. E C, 9, 10, 11 e 12. Então, são três classes com quatro padrões para cada classe, totalizando 12 padrões. E ele pode exercer funções judiciárias, atividade fim do tribunal, né? Vai auxiliar um juiz, desembargador e tal. Ou atividade meio, né? Vai exercer atividade meio lá, RH, gestão. Todas essas aí atividades que não estão relacionadas com a atividade fim do tribunal. Então, é assim que vai se dar. Mesma coisa para o técnico. Do mesmo jeito. Só vai mudar o valor da remuneração. De serventia judicial, de primeira instância, é função de confiança, de livre indicação do magistrado titular, dentre ocupantes de escargos de analista judiciário e técnico-atividade judiciária, que comprovem estar capacitados para a função e que não tenham desabonadoras em sua folha funcional. Na forma de resolução, a ser estabelecida pelo Conselho da Magistratura. Nós estamos falando de quem? De quem? De quem? Dele, do chefe de serventia. O cara que tem mais trabalho aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem muito trabalho. A gente já vem acompanhando ele no nosso estudo faz tempo. Principalmente na consolidação, né? Tiveu bastantes disposições a respeito do chefe de serventia. Então, o chefe de serventia é o quê? É uma função de confiança. Não vai rar isso na prova, hein? Não é cargo comissionado. A chefe de serventia é uma função de confiança, de livre indicação do magistrado. O magistrado, da lei, do juiz, do izado, do vara, ele vai designar algum servidor para a função de confiança, né? Alguém da sua confiança para gerenciar a sua serventia. Então, a chefe de serventia vai recair sobre o analista judiciário ou um técnico-atividade judiciária comprovadamente capacitado. Ele tem que provar que tem uma capacitação específica. Ou ele é formado em alguma coisa de administração de preços, questão de RH, ou já tem uma experiência profissional lá do ramo privado. Então, ele vai ter que comprovar de alguma forma que ele é capacitado para estar no cargo. Também não pode ter nenhuma desabonadora que o impeça de assumir a função, né? Alguma coisa que incompatibilize ele com a função. Então, a chefe de serventia, ela vai se dar na forma de resolução do conselho da magistratura. O conselho da magistratura que vai dispor sobre essa função de chefe de serventia por resolução. Não é o corredor, hein? Aqui é o conselho. A gente vai vendo bastante essa troca, né? De corredor e conselho. Mas aqui é o conselho, não é o corredor. Cuidado, hein? Na prova. Ao servidor que você encontra na direção de serventias, de juízo e juizados especiais, é conferida a denominação funcional de chefe de serventia. Uma outra observação aí é que o chefe de serventia é só para ocupantes de cargo efetivo. Isso é uma disposição constitucional. A gente sabe que função de confiança, função gratificada, é só para servidores efetivos, hein? Estão ali por conta de concurso. Eles fizeram concurso para estar ali. Então, função de confiança é só para cargo efetivo. Houve uma grande modificação aí na função do chefe de serventia. Antigamente, precisava cumprir uma série de requisitos para você ser o chefe de serventia. Todos esses requisitos aí em cima. Você tinha que ser escrivão, analista judiciário, da área judiciária e tinha que estar lá no topo da carreira. Então, era muito difícil você chegar a ser um chefe de serventia. Hoje em dia, isso foi flexibilizado, né? Hoje em dia, isso está mais fácil. Basta você ter a confiança do juiz, né? Aí, ele vai designar você para a função de confiança de chefe de serventia. Agora, vamos uma alusão lá na consolidação. E no caso de vacância da função de chefe de serventia e do seu substituto? Quem vai assumir a serventia? Porque ela não pode ficar sozinha. Nós vemos isso lá na consolidação. Quem vai assumir a serventia? O analista judiciário mais antigo, lá do cartório, né? E se não tiver analista judiciário, quem vai assumir? É o técnico de atividade judiciária mais antigo do cartório. A gente viu isso lá na consolidação, né? O intercâmbio entre as normas. É vedada a nomeação para os cargos dessa lei de pessoas que estejam respondendo ou sofrido sanção de ato de improbidade administrativa ou ainda se enquadram em condições de inelegibilidade, lá da ficha limpa. Por que é vedada a nomeação no caso de improbidade administrativa e inelegibilidade? Porque você não vai estar no gozo dos seus direitos políticos, né? Então, um dos requisitos para você assumir um cargo público é você estar no gozo dos seus direitos políticos. No caso de improbidade administrativa e inelegibilidade, você não está no gozo desses direitos. Então, você não pode ser nomeado para os cargos do quadro único desta lei, né? 4620. Quais são eles? Cargos de provimento efetivo, que são organizados em carreira, né? Analista e técnico, a gente já viu. E os cargos de provimento em comissão. Então, esses dois cargos aqui, de provimento efetivo e os cargos de provimento em comissão, não poderão ser nomeadas pessoas que estejam respondendo ao sofrido sanção de improbidade administrativa ou estejam enquadradas em condições de inelegibilidade, lá da lei da ficha limpa. Vamos aqui. O ingresso nas carreiras do quadro único do Poder Judiciário será o concurso público de provas ou de provas e títulos e no caso de concurso regionalizado, que é o caso desse aqui que estamos fazendo, os candidatos serão classificados por região, só podendo haver remoção para outra região após dois anos da nomeação. Então, muito cuidado aí na hora de escolher o núcleo regional que você vai querer, porque após isso, quando você for nomeado, você terá que esperar dois anos para ser removido. Então, o ingresso na carreira vai se dar para o concurso público de provas ou provas e títulos e no caso de ser regionalizado, como é o caso aqui, os candidatos serão classificados por região, só podendo ser removidos após dois anos da nomeação. O ingresso na carreira vai ser no primeiro padrão remuneratório da classe inicial. A gente já viu isso, né? Vamos aqui novamente. Ali é o cargo de analista, né? Classe inicial, classe A, no padrão 1, lá na base, né? Lá na base da carreira. Então, voltando aqui, ingresso nas carreiras, será no primeiro padrão, padrão 1, lá na base, remuneratório da classe inicial, né? Classe A. Observado, os limites legais de despesa com o pessoal. Então, para haver a nomeação de novos servidores, deve haver disposição orçamentária, dotação orçamentária, né? O tribunal não pode nomear se não tiver recurso para isso. Também vai ter que ser observada a escolaridade exigida para ingresso em cada carreira. Uma pessoa que só tem nível médio não vai poder ser nomeada por um cargo de analista, né? Porque exige nível superior. Está aí os requisitos de escolaridade. Carreira de analista judiciário, nível superior completo. Carreira de técnico de atividade judiciária, nível médio completo ou curso técnico equivalente. E para o cargo de analista judiciário, a especialidade de cumprimento de mandados, que é o OJA, oficial de justiça avaliador, nível superior completo, em direito, né? Então, esse cargo de analista específico, né? Que é do oficial de justiça avaliador, analista judiciário, especialidade de cumprimento de mandados, ele tem que ter nível superior em direito, né? É uma especificidade desse cargo apenas. O desenvolvimento do servituário nas carreiras ocorrerá como? Entre os padrões remuneratórios, a cada dois anos em regra. Lá na frente a gente vai ver que esse prazo dos dois anos, ele pode ser aumentado, né? A depender do caso. Como é que vai se dar esse desenvolvimento nas carreiras? Por progressão ou por promoção? O que é uma progressão? É a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. E o que é uma promoção? É a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Aqui é o quadro. Aqui tomado por base o cargo de analista novamente, né? Então, cargo de analista, assim como do técnico, terão três classes A, B, C e 12 padrões, né? Quatro em cada classe. Então, digamos que você entre lá no Poder Judiciário, na classe A, na base da carreira, né? No padrão 1. Então, as próximas quatro serão progressão, né? Você vai progredir do padrão 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. E onde acaba a classe A. Após mais dois anos, você vai ser promovido, né? O quinto padrão, já na classe B. Aí a classe B tem mais quatro padrões. Aí você vai progredindo, né? Até chegar no padrão 8, né? Que é o último da classe B. Aí você vai ser promovido novamente, né? Para a classe C, após dois anos. E assim vai. Até chegar lá no batedor, né? No padrão 12, que é o topo da carreira. Voltando. Então, o desenvolvimento nas carreiras vai ser como? Mediante progressão, que é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Ou por promoção, que é a passagem do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Desenvolvimento nas carreiras também deverá atender a critérios e pré-requisitos estabelecidos em regulamento. Então, virão regulamentos que podem trazer outros requisitos para a promoção ou progressão, né? É muito comum nos tribunais que essa progressão e promoção se dê com participação em cursos. Ou se dê por uma pontuação em desempenho, na atividade. E assim vai, né? Então, o regulamento vai dizer outros requisitos para promoção e progressão. Houve uma mudança significativa aí no fim de 2019, né? A Lei 86-27-2019. Ela alterou uma disposição que havia antes. Antes você só seria promovido ou haveria uma progressão se houvesse vacância lá em cima, né? Você ficava estacionado lá no seu cargo até vagar um cargo lá para cima. Aí você poderia progredir ou ser promovido. Enquanto isso não acontecesse, se não houvesse vacância, se ninguém se aposentasse, se ninguém saísse para outro cargo, outro concurso, ninguém falecesse. Então, você continuaria estagnado a lei. Isso causava o quê? Desmotivação. Aí o concurseiro que estava lá dentro, ele vai procurar outro concurso que pague melhor, né? Porque ele está estacionado ali e não tem uma perspectiva de crescimento. Então, após muita discussão, isso foi modificado. Então, esse negócio de vacância para ser promovido ou para haveria progressão, isso não existe mais. Agora, você tem que cumprir dois anos, né? Em regra, e mais os requisitos, se o regulamento vier atribuir para progressão ou promoção. Então, em regra, dois anos. Vamos lá. Não haverá promoção ou progressão funcional durante o período em que a despesa de pessoal ultrapassar 95% do limite, né? Com gastos com pessoal. Que limite é esse? É o limite prudencial lá da LRF. Você vê bastante isso em AFU, né? Ainda bem que não caiu AFU no nosso concurso, que é bem complicado. Lá, basicamente, em AFU, na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem três limites, né? Tem o limite de alerta quando o órgão, a entidade, atinge 90% do limite de gasto com pessoal. 95% com gasto de pessoal, limite prudencial. E o limite total, quando ele extrapola, né? Bate 100%, passa do 100%, limite total. Então, tem esses três limites lá na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas isso não interessa pra gente. O que interessa pra gente é que não haverá promoção ou progressão funcional durante o período em que as despesas de pessoal ultrapassar 95%, que é o limite prudencial. Por quê? Porque não vai ter dinheiro, né? Pra nomear, pra pagar as coisas, se você ficar nomeando gente se não tiver dotação orçamentária, né? Isso também foi uma disposição incluída lá no fim de 2019. Então, fique ligado. Mais uma disposição incluída lá em 2019, foi essa aqui, né? Ela vai dizer que a promoção e a progressão vai ocorrer, como regra, em dois anos. Se o total de servidores efetivos ativos for até 12.900. Então, se lá no tribunal tiver até 12.900 servidores trabalhando lá, em regra, progressão e promoção ocorrerá em dois anos. Agora, se tiver mais de 12.900 até 13.149, então o tempo para progressão e promoção aumenta em um ano. Vai pra três anos, né? Por quê? Porque aumentou o número de servidores, então vai ter mais gastos com o pessoal, vai precisar de mais dotação orçamentária. Então, eles compensam isso aumentando em um ano pra haver progressão ou promoção. Agora, se for igual ou superior a 13.150 servidores efetivos ativos, se o tribunal tiver mais de 13.150 servidores ativos, efetivos, esse prazo aumenta em mais um ano, mais quatro anos. Por quê? Porque é bem mais servidores, bem mais gastos com o pessoal, então vai precisar de mais dotação orçamentária e pra compensar isso, eles aumentam mais um ano. Então, em regra, dois anos até 12.900 servidores. Mais que 12.900 e menos que 13.150, três anos. Agora, se for igual ou superior a 13.150, quatro anos, né? Pra haver progressão ou promoção. E acabamos a nossa aula de hoje, né? A primeira aula da lei 46.20 é uma lei relativamente pequena, que com certeza vai ter uma questão dela na prova. Então, a questão ganha. Vamos fazer os exercícios após, massificar o conteúdo, ver a segunda aula, que também vai ter por volta de 20 minutos, 25 minutos, e gabaritar essa questão no dia da prova. Então, pessoal, se essa aula foi útil pra você, se nosso curso está sendo útil pra você, assina o canal, ative as notificações, deixe o seu like, indique essa aula. Pra alguém que você conheça que vai fazer esse concurso, aqui na descrição do vídeo tem um link com os slides dessa aula. Mais dicas, questões, informações, lá no Instagram, arroba legislação. Lembrando que ainda temos a aula de exercício, hein? 8 da noite, se você estiver vendo após, é só clicar no card aqui em cima. Então, pessoal, por hoje é só, fiquem com Deus. Até mais tarde, 8 da noite, aula de exercício. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação!